Ô louco! O que é isso aqui, gente? Feira de lentes e relógios? A partir de 77 dólares, 38 dólares, as principais marcas importadas. Relógios, óculos de sol, armações. Eu tô na Cell Shopping, uma das melhores lojas do Paraguai. Tá tudo em promoção até o dia 6. Seja bem-vindo, eu sou Luciano Santana, você tá no canal Mastery. Aqui você tem vantagem, porque aqui a gente traz desconto de verdade pra você. Bora conferir as promoções. Fala, galera! Tudo beleza? Vamos começar pelo queridinho aqui, que é o G-Shock. Pessoal, aqui você vai encontrar todas as principais marcas. Lembrando que aqui na Cell Shopping você só tem produto original. O Cássio, você vai encontrar ele a partir de 36 dólares. Mas até dia 6 de fevereiro, você vai ter várias promoções. Então, eu não sei quando você vai ver esse vídeo e você, de repente, não vai conseguir pegar esses descontos. Mas a Cell Shopping sempre tem desconto em todos os seus departamentos. Então, vale a pena você visitar todos eles. Olha esse daqui, gente. Vamos começar logo por um top de linha. Esse aqui, ó, que tá 513 dólares. Esse é o modelo H1000, é isso? Tá vendo? A partir de 531 dólares. Mas, pessoal, olha só esses modelos aqui da G-Shock. Que top demais. Poxa, Luciano, pega uns mais baratinhos aí, quebra o garfo. Você foi logo no mais top, ó. Por exemplo, 106 dólares esse vermelhinho aí, você tá vendo? Bom, todos esses modelos, várias cores. Uma cor mais bonita que a outra. Esse daqui é o choque resistente, que tem até 200 metros, né, de resistência aí. No caso, aí, em mergulho. Gente, tem vários outros modelos aqui da Cássio. Ó, os modelos aqui da Cássio, ó. Os modelos tradicionais, né. Esses modelos aqui, por exemplo, ó, 186 dólares esse pretinho aqui. Aquele douradinho ali, ó, tá 175, mas eu não sei se é o preço de turista. Porque são dois preços que tem aqui o preço pra brasileiro e quem não é brasileiro. Então, ó, um modelo mais bonito que o outro. Ó, o Hugo Boss a partir de 77 dólares e o Festina a partir de 38,50. Então, você tem esses modelos pequenos aí, ó. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando aqui agora, esse dourado, tá 126. Mas você tem opções mais baratas também, tá. Esse daqui, por exemplo, tá 102 reais da Hugo Boss. Esse laranja aí, então, muita coisa bacana. Vamos agora levantar o nível, pessoal. Olha só, esse daqui a partir de 302 dólares. A gente não precisa nem falar que esse produto aqui, ele é top demais. Importante que essa marca suíça, que é uma das marcas mais famosas que a gente tem aqui, é uma autorizada. Você tá vendo aqui a certificação, então você tá comprando um produto com procedência. E aqui você vai ter o mais barato, 302 dólares. Só que a gente sabe que esses produtos aqui, alguns, chegam a bater, por exemplo, ó, esse daqui, ó, em casa de 600 dólares, pessoal. Então, tem que garimpar. Por exemplo, esse daqui, ó, tá 320 dólares. Esse daqui é o que tá na promoção, o que tá na oferta. E esse daqui tá 308 dólares também. São os modelos mais simples. Mais os modelos mais tops, ó. Olha só quanta coisa bacana. Olha, da Mido, também é relógio suíço. Você vai ter aqui, ó, os modelos em oferta, né, que são relógios especiais, né. São, ó. Aqui também a South Shop é oficial revendedor da Mido. Então, são produtos originais. Então, você tá tendo descontos aí de 70 dólares, de 130 dólares. Em vários modelos aí, você tá vendo os preços aí na tela. Calvin Klein, pessoal, tá com 20% de desconto. Toda linha mesmo, né. Então, você tem, ó, modelos a partir de 161 dólares, 176 dólares ali, tá vendo, ó. Muito top. A gente já vai falar sobre os óculos, hein. Marca que a mulherada pira. Michael Toss. Então, você tem aqui, ó, vários modelos a partir de 135 dólares. Estou mostrando alguns pra vocês aqui, ó, pra você pirar. Vamos pegar o preço de algum aqui, ó. Esse que tá vermelhinho aí, tá saindo por 248 dólares, tá, pessoal. Mais os mais baratinhos. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui qual que tá mais baratinho. Eu não consegui descobrir. Vamos pro Citizen. Olha lá, pessoal. O Citizen a gente tem a partir de 38 dólares e 50. Olha os modelos que a gente tem. Deixa eu mostrar aqui por baixo, assim, ó. Diesel, a partir de 96 dólares. E modelos da Adidas, que são modelos mais esportivos, que são esses aqui, a partir de 33 dólares, tá. Vamos ver, ó. Esse daqui, se eu consigo ver, ó. Esse tá 85. Esse douradinho que eu tô com o dedo nele aqui. Ok? Mas você consegue encontrar aí o Citizen a partir de 38 dólares, né. Tem que dar uma garimpada, falar com as meninas do departamento. Gaze, a partir de 31 dólares. Olha os modelos da Gaze que a gente tem. Muita coisa. Tommy, a partir de 55 dólares, ó. Os modelos da Tommy. A gente tem Fossil, pessoal. Tá aí, ó. 33 dólares. Gente, essa marca aqui eu não esqueço dela. Na minha primeira viagem pra Disney em Orlando, eu comprei um relógio da Fosse pra Gisele. Olha. Cat, da Caterpillar. A partir de 87 dólares, olha. Modelos bonitos aí, ó. Aqui não são da Cat esses modelos. Aqui é da Seiko. E o da Cat você tá vendo aqui do lado agora. Ficou gostando pra vocês. Nossa, que bonito, hein. Gostei demais. Então, pessoal. Esse é o Shopping, uma das lojas que eu mais gosto de visitar no Paraguai. Esse departamento aqui é um departamento incrível, onde você vai conseguir encontrar as marcas importadas. E também, esse mostruário incrível que tá todo em oferta, que eu vou mostrar pra você. Que é a parte de óculos, óculos de sol, armações. Também tem muita coisa. As principais marcas do mercado. Então, vambora aqui dar uma conferida. Só reforçando que os produtos são todos originais. E aqui ela tem todas as autorizações das marcas pra comercializar esses produtos. Bora conferir agora um pouquinho dos óculos de sol. Então tá aí, pessoal. O feirão de óculos de sol, ó. A partir de 19 dólares, pessoal. Aqui, ó. Esses modelos, ó. 19 dólares. Esses, ó. 21 dólares esses modelos aqui, ó. Mais modelos aqui. Todas essas três colunas aqui são 21 dólares, tá? Que vocês estão vendo aí. Então deixa eu passar um pouquinho mais perto aqui pra que você possa ver os detalhes de cada um. Então, ó. 21 dólares também. Ou seja, basicamente aí chega nem a 120 reais. Esses modelos já são 24. Ó, esses daqui... 27 dólares, pessoal. E o bom é que tá organizado em ordem crescente de preço, né? Então vem do mais barato a partir de 19 dólares. Aí o preço vai chegar lá, sei lá, até uns 70 dólares, né? Então olha aqui, pessoal. Essa marquinha aqui, ó. Esse modelo aviador, né? A partir de 39 dólares. Vamos dar uma navegada aqui, ó. Pra gente poder ver com calma. Pra que você possa escolher aí na tela o seu modelo. Até dia 6 de fevereiro, essa promoção vai estar rolando. Ou até acabar os stops. Então não necessariamente esse modelo que você vai ver aqui é o modelo que vai ter disponível, né? Ó, carreira. A partir de 54 dólares, esses modelos aqui da carreira, pessoal. Top, né? Olha esse aqui que bonito, gente. 54 dólares. Que bacana esse vermelhinho aqui. Detalhe, gostei, hein? Top, hein, gente? Esses daqui, pessoal, já estão 64 dólares, esses modelos aqui. Modelos da Ray-Ban agora. A partir de 70 dólares os modelos da Ray-Ban. Ó, um mais bonito que o outro. A partir de 80 dólares. Nossa, essa marca aqui é top, hein, gente? Você conhece essa marca? Ó, os modelos. Muito top. Mais modelos da Ray-Ban aqui agora. Esses modelos da Ray-Ban já estão um pouco mais caros. 82 dólares. E esses modelos, 85. Gente, esse showroom aqui, esses já são os mais tops, mas também com promoção, pessoal. Você que gosta de óculos, curte. Você tem mais produtos aqui em promoção que são justamente as armações. Você tem as armações mais bacanas, né? Que você tem aqui a partir de 39 dólares. Então você pode escolher uma armação top. Eu tô precisando de uma armação nova, gente. E aí você tem as armações mais esportivas, por exemplo, da Adidas. Aí alguns modelos. A partir de 21 dólares e 99 são 10 centos. Agora eu vou te dar uma dica bacana pra você que quer fazer compras no Paraguai, com conforto. É o transporte Cell Shop. Ou seja, é um transporte feito pela Lomar Turismo que traz você até aqui pra realizar suas compras. Aqui na Cell Shop, o legal é que como ela tem vários departamentos, é onde você consegue centralizar todas as suas compras. Ou seja, você consegue comprar tudo aqui. E aí dessa forma você economiza tempo. Não precisa ficar rodando várias lojas no Paraguai. Então aqui você vai conseguir comprar bike, brinquedos, perfumes, eletrônicos. Aliás, eletrônicos ela é referência, autorizada a Apple, autorizada a Samsung. Então aqui na Cell Shop é uma das lojas que eu mais gosto de indicar. Aqui no meu site, pessoal, você vai visitar. Tem várias matérias sobre a região da Tríplice Fronteira. Com dicas de hotéis, restaurantes e dos principais passeios da região. E além disso, tem a lojinha do canal Matos Terê. Porque aqui na Cell Shop é onde eu importo como pessoa jurídica, como empresário. Os produtos que eu compro aqui, eu consigo levar pro Brasil, recolho o imposto via RTU, dou a entrada na minha empresa e consigo entregar pra pequenos comerciantes e mercados populares da minha cidade. E alguns produtos eu disponibilizo no meu site pra venda direto. E também os produtos que eu compro pra fazer vídeo. Não que são produtos que entram na minha cota, que eu faço review e análise. O produto fica comigo uma semana e eu vendo ele como semi-novo depois. Porque depois que eu fiz o vídeo, geralmente ele não tem utilidade pra mim. Ou mesmo produtos que eu estou trocando. Então eu tô querendo comprar um equipamento mais moderno e mais novo, eu vendo na minha lojinha. Então são oportunidades incríveis de você ter produtos com procedência e, cara, com preço incrível. Visita o meu canal, compra o meu guia. O meu guia me ajuda. R$29, você não vai cair em furada. Tem todas as principais lojas do Paraguai, todas as dicas. Pois tudo que você precisa saber pra fazer compra no Paraguai com total segurança, também você consegue adquirir pelo meu site, fazendo um Pix e mandando um WhatsApp pra mim. Me segue nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. E você acabou de assistir mais um vídeo do canal Matterê. Aqui a gente traz vantagem pra você. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.